Boa tarde, meninas! Um beijo bem gostoso, que vocês se sintam amadas, abraçadas e um abraço no cangote, como diz a pastora Anitta, né? Então, o que eu tô aqui pra falar pra você nessa tarde? Gente, aquilo que eu tenho pra falar pra você, é o que eu tenho pra falar pra mim, né? Então, hoje você deve estar se perguntando, o que será que a pastora Rita vai falar? Eu quero falar aquilo que tá no centro da vontade do nosso Deus, porque é Ele que fala, e quando Ele fala, tudo se cala, amém? Bem, então, eu quero falar pra vocês a respeito de esfriamento espiritual. É uma mensagem meia forte, um pouquinho mais pesadinha, mas é uma mensagem que a gente tem que estar ligada, sabe? Sobre esfriamento espiritual. Por que eu quero falar sobre isso? Porque o esfriamento espiritual, ela vem de uma forma que quando você vê, você já foi pá, morreu. Morreu na praia, como ditado popular, né? Mas eu quero falar pra você que nada, nada, nada sai do controle de Deus. Se você estiver atento àquilo que Deus quer falar com você, você vai estar sempre cheio da graça, da unção, do poder e do Espírito Santo. Talvez você tá falando neste momento assim, pastora, nesses momentos de tempo que a gente tá fora da igreja, longe dos irmãos, longe do pastor. A gente tem passado momentos tão difíceis, né? Os ataques têm sido tão fortes sobre a nossa mente. Mas eu quero dizer pra você que nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele não tá na igreja, na casa. Na casa de adoração, Ele está no nosso coração, em primeiro lugar. E nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu vou ler uma palavra que fala sobre Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. Então, quer dizer, eu não tô falando nenhuma mentira. A Bíblia já fala sobre isso. E sabe por que a iniquidade? A iniquidade, ela é pecado. Quando nós estamos frios espiritualmente, nós pecamos muito mais, muito mais. Nós não percebemos o pecado. Porque nós estamos frios, estamos distantes do Senhor. E uma das coisas que acontecem na nossa vida, quando nós estamos frios espiritualmente, o amor também, o amor esfria. Ficamos impacientes, cansados, abatidos, né? Não é isso? Então, eu quero falar pra vocês a respeito desse esfriamento espiritual. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Então, nós podemos suportar todas as coisas. Sabe como é que acontece o esfriamento? O esfriamento, ele acontece e você não sabe que tá esfriando. As coisas vão acontecendo muito lentamente. Então, quando você começa a estar frio espiritualmente, a primeira coisa que você deixa de fazer é ler a palavra de Deus. Segunda coisa que você deixa de fazer é buscar a Deus de todo o coração. E a intimidade com Deus começa a ser, ah, hoje eu deixo pra amanhã, sabe? Você perde essa intimidade com Deus. A terceira situação, você perde a vontade de estar junto com os irmãos da mesma fé. E a quarta, você perde a alegria da tua salvação. Porque tudo fica muito pesado. Mas eu quero dizer pra você, nunca é tarde. Há um recomeço na sua vida. Talvez, você tem passado por tudo isso, você não consegue mais ler a palavra, você não consegue mais orar e buscar a Deus. E você tem visto a tua vida se esfriar de uma forma, de uma maneira tão profunda, que você acha que não tem mais ninguém pra te puxar. Mas eu quero falar pra você que Deus tá te puxando nessa noite, nessa tarde. Deus tá tirando desse lamaçal, da mentira que o diabo coloca no teu coração e na tua vida. Você foi chamado para pregoar o ano aceitável do Senhor. para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Mas aí você fala, olha pastora, mas eu tô passando um momento tão difícil, eu não consigo, eu não consigo mais nem buscar a Deus, nem ouvir a voz de Deus. Porque eu estou morta espiritualmente, eu estou fria espiritualmente. Mas eu quero dizer pra você que há uma força de vontade dentro do teu ser. Que mesmo não tendo mais vontade de ler a palavra de Deus, você vai ler a palavra de Deus. Não é porque você tá com vontade, mas é porque você vai ler a palavra de Deus. Você vai buscar a Deus. Às vezes você não tem mais condições nem de se ajoelhar, de parar para ouvir a voz dEle, porque você anda ansiosa, querendo resposta para tantas coisas. Mas você vai falar com Ele. Você vai desabafar. Você vai falar pra Ele aquilo que passa no teu coração. Ah, pastora, mas eu tô cheia de pecado, Ele não vai me ouvir. Ele vai te ouvir sim, porque Ele é Pai. Ele é amor. Ele não se cansa. Ele vai ouvir porque Ele é Deus e Ele é Pai. E muitas vezes nós, na ansiedade de não querer mais tentar buscar, parece que não vai conseguir, parece que não vai vencer, e parece que o buraco, a lacuna é muito tão profunda que você não vai conseguir chegar lá. Mas tu tem que chegar diante de Deus e dizer, Pai, eu não tenho força para vencer tudo isso, mas eu sei que o Senhor vai me tirar disso. Eu quero voltar a esse primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar a este amor, porque o amor da salvação, a alegria da salvação é tão gostoso nas nossas vidas. Isso é tão importante para mim e para você, querida. Porque Deus, Ele tem um propósito para cada uma de nós. Se nós pararmos para pensar como esse mundo está frio, distante, as pessoas estão desesperadas pelo amor do Senhor. E muitas vezes você se sente acuada, rejeitada. O diabo tem colocado tantas coisas na tua mente para que tu não possa fazer mais nada. nem trabalhar mais para o Senhor. Mas eu quero dizer para você que está aí, em nome de Jesus você vai se levantar, você vai levantar a tua cabeça e você vai vencer os obstáculos. Essa frieza espiritual, porque muitas vezes o inimigo coloca no teu coração, ele mente para você e diz que você está fria, que você não vai conseguir orar, que você não vai conseguir entender a palavra, que você não vai conseguir ir para a igreja. Eu quero dizer para você que você vai conseguir sim, porque o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que há de vir, Ele dará forças para nós irmos até o fim, como diz a palavra do Senhor, porque aquele que suportar até o fim será salvo. Como está teu coração? Talvez tu tenha passado os momentos tão difíceis, desacreditados das pessoas, e muitas vezes até aquele irmãozinho lá, que te decepcionou, e você, quando você está frio espiritualmente, você arruma desculpa para muitas coisas, você arruma desculpa para não entender mais nada, mas quando o amor de Deus está na sua vida, você levanta a cabeça, erga a tua voz de choro, continua em frente, porque Deus é contigo. Deus quer falar com você. Você não está frio. Você não está frio espiritualmente. você só precisa voltar a ver o amor de Deus na tua vida. Você precisa voltar a ter a alegria da salvação no teu coração. você precisa voltar a entender o propósito de Deus na sua vida. O que está te faltando hoje? Ah, pastor, é tão difícil de entender a palavra de Deus para mim hoje. Mas a boca de Deus é a palavra dele. Ele quer falar contigo, Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar, Ele quer te sustentar. Talvez, nesse tempo que nós estamos passando, Deus está te dando um stop, para que tu possa entender e onde recomeçar. Muitas vezes nós não entendemos porque acontecem as coisas e não é para entender. Sabe por que não é para entender? É porque nós estamos no colo do Senhor. Ele está cuidando de nós. Então, eu te pergunto nessa tarde, por que tu dormes? Por que tu tem o sono? O sono da tua vida espiritual? Por que você tem dormido? Por que você tem não mais visto essa alegria do Senhor contagiando o teu coração? Mas eu quero falar para você, deixa tudo isso de lado. E deixa Deus entrar e renovar a tua mente, o teu coração. Renovar o teu entendimento, para que tu possa entender o propósito, para que tu possa entender o projeto, para que tu possa entender o que é Deus na sua vida. As vezes o inimigo tem roubado a alegria do Espírito em nós. Ele vem com as suas setas e você vai aceitando, e você vai concordando. Mas quando nós vamos para a palavra, a palavra nos traz vida, a palavra nos traz alegria, a palavra nos traz fortalecimento, a palavra nos traz controle, a palavra nos traz vida, e vida com abundância. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está querendo te tirar do marasmo. Deus quer tirar você desse esfriamento espiritual. Você não tem que ir para a igreja por ir, você não tem que orar por orar, você não tem que ler a Bíblia por ler, você tem que ter determinação na sua vida. Eu vou fazer, porque eu sei que Deus vai me honrar. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode ser contra mim. E diz na sua palavra que o amor de muito esfriará. Imagina, quando nós começamos a perder essa vontade de estar com o Senhor, quando nós começamos a experimentar esse esfriamento, o amor começa a se ir embora. A gente começa a ficar com o amor, o amor que não é o sobrenatural de Deus, o amor que não suporta nada. mas eu quero dizer para você que o amor de Deus está sobre a sua vida. O amor de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus filhos. Volte-te para Deus nessa tarde. Volte para o Senhor e confessa diante dEle, confessa diante do Senhor as tuas fraquezas. Pai, me perdoa, porque eu não consigo mais falar contigo. Pai, me perdoa, porque eu perdi a alegria da minha salvação. Pai, me perdoa, porque eu não tenho suportado as minhas dores. Me perdoa, porque eu tenho murmurado, eu tenho reclamado, eu tenho dito para você, papai, que você se afastou de mim. Mas eu sei que não tem nada disso, Senhor. Porque a tua palavra me prova ao contrário. E eu quero ficar com a sua palavra. Deus, Ele é tão poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que podemos imaginar. não é as lutas, não é a tempestade. Nada pode nos afastar deste amor. Mas eu quero dizer que nós estamos num tempo, um tempo de colheita, um tempo de buscar, um tempo de amar. É um tempo que Deus está dizendo assim, ó filho, se desperta, porque coisas melhores eu ainda tenho para você. Talvez você agora, neste momento, tenha pensado, mas pastora, eu tinha tantos sonhos, e de repente os sonhos foram embora. De repente, eu não consigo mais sonhar, mas o Senhor te diz, continue sonhando, porque o sonho que Deus tem para ti, são os sonhos de Deus. Há esperança para você, ó Israel. Eu quero falar para você uma coisa. Desperta o dom que há no seu coração. Desperta o amor que Deus tem por você. alegra-te, ó filha de Sião. Sorria, se alegra. Se alegra, porque o Senhor é contigo. Pastora, mas tu não sabes os momentos difíceis que eu estou passando dentro da minha própria casa. Mas a sua palavra nos diz que nada nos afastará do amor de Deus. e aquele que suportar chegará até o fim. Tem muitos cristãos que estão esfriando, muitos cristãos estão sendo deslacerados, porque o diabo tem roubado a alegria do Espírito. E Deus quer falar para nós essa noite, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor quer nos devolver essa alegria. Talvez você, no seu cantinho, talvez aí no seu aconchego, você tenha andado triste e abatida, como diz Davi, ó minha alma, como está abatida. Mas o Senhor está te trazendo alegria neste momento. O Senhor está te trazendo paz neste momento. Deus está te devolvendo um novo amor neste momento. Deus está renovando o seu coração neste momento. Levanta a tua cabeça e diz, Senhor, eu te amo. Abra a tua boca e diz para o Senhor, eu sei o que eu te amo, Senhor. E é isso que tu tens que fazer, filho. Fecha os teus olhos neste momento. Porque eu vou orar por você. E onde você estiver, Deus vai te tocar de uma maneira tão sobrenatural. Que esse esfriamento que tem batido na sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai ser aquela mulher cheia da graça, cheia da unção, cheia do poder, cheia da palavra de Deus. Eu sei que Deus tem o melhor dessa terra para você. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e receba a palavra de Deus na tua vida. Amém? Alegria é a nossa esperança. Um dia melhor. Fala de coisas boas. Tenta ouvir coisas boas. Leia a palavra. Medita nela dia e noite. Porque elas são lâmpadas para os nossos pés. Amém? Querida, eu amo vocês. E Jesus ama mais ainda. Ele está aí te abraçando neste momento. Ele está te abraçando. E está dizendo, minha filhinha, eu te amo tanto, tanto, tanto que tu me imaginas. E tu está sempre se cobrando. Saia dessa vida espiritual. Não se, não se, não aceite mais isso na sua vida. Diz, Deus, eu quero algo novo. Algo que está para vir para mim. que seja dos céus. Porque esse mundo aqui não tem nada para oferecer para mim. Mas dos céus sim. Amém? Então, eu quero que feche os olhinhos agora. Nós vamos estar orando. Amém? Senhor, Senhor nosso Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra, Senhor. Tu conheces e sonda o nosso coração, Pai. Tu sabe das nossas fragilidades, Pai. Tu sabe daquilo que nós necessitamos nesse momento de fraqueza, Senhor. Nesses momentos que nós não temos força para buscar a Tua palavra. Nesses momentos, Senhor, que nós não conseguimos ver aquilo que Tu queres de nós, Pai. Pai, eu quero que Tu vá ao encontro das Tuas filhas neste momento, Senhor. Que Tu toque em cada coração. Que o Senhor sare, sare as feridas, Pai. Tire toda a podridão que o inimigo tem roubado a alegria da salvação sobre a vida delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar, meu Pai, nessa tarde, Deus, que o Senhor visite cada lá representado, Senhor. Que Tu vá, Senhor, com os Teus anjos guerreiros, com espada de fogo, Pai, quebrando as muralhas do inimigo, Senhor, e trazendo paz aos corações dela, Pai. E que a força, que o esfriamento saia, que ela volte a orar, que ela volte a te buscar, que ela volte, Senhor, até a alegria dessa salvação, Senhor. Por isso, eu te peço, Espírito Santo, que Tu traga agora a paz a este coração, Senhor. Que Tu traga, Senhor, o aconchego, Senhor, a alegria, Senhor. Oh, Deus, eu te peço a Tua proteção, Senhor. Traz alegria aos filhos, aos seus esposos, aquelas, Pai, que são noivas Tua, meu Pai. Pai, visita, Senhor, não deixe, Deus, que caiam em tentação, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor não dá tentação maiores do que podemos suportar, Senhor. Então, cuide delas com Teu amor, Deus. Visita elas agora, neste momento. E tire toda a tristeza do coração. E que entre a alegria do Espírito, a força de Deus, meu Pai. Sobre essas filhas, neste momento, meu Pai, cuide para que elas não caiam, mas que elas se levantem, olhando para os céus, sendo usadas, Senhor. Como dizem Isaías 61, Senhor. Oh, glórias a Deus, só Tu és santo e poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigada, Deus, pela vitória alcançada. Obrigada porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Obrigada porque eu sou vitoriosa, Senhor. Porque eu vou vencer as batalhas, não porque eu posso, mas eu posso tudo naquele que me fortalece, Senhor. Muito obrigada, Senhor, e abençoo elas com toda sorte de bênção. Eu abençoo a cada uma delas com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu carinho, e que elas se sintam amadas neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Um beijo bem gostoso. Que vocês possam estar cheias da presença de Deus. Amém. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como diz essa música, Aleluia, Aleluia. É linda essa música. Quando nós estamos felizes, nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Porque, Aleluia, Aleluia, nosso Deus.